Inscreva no meu canal, mete o like e aperte o sininho, escreve embaixo sorrisão, vou cantar essa música, toda a estrada. Toda a estrada que eu conheço vai pra lá e pra cá, só a estrada do amor e fazer você voar. Nasce 24 horas, nasce sol, nasce tudo, nasce tudo de repente, nasce sol, paixão é sua. Só falando arretada, viu? Paixão que vem na sua, quando passa na cidade, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero saber então, é uma vida e a cor é toda, com a estrada ser feliz. Toda a estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, só a estrada do amor e fazer você voar. Nasce 24 horas, nasce sol, nasce lua, nasce tudo de repente, nasce sol, paixão é sua. Nasce 24 horas, nasce sol, na cidade, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão. Eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata, eu quero arrancar no peito a solidão que mata,